Por que eu comecei esse vídeo tentando ser sexy? Nada não, é porque o seguinte é Hoje eu vou falar sobre fotos, você pode falar Ah Wagner, o que é que aconteceu com fotos agora? Nada não rapaz, é só uma questão que eu vou levantar aqui Que uma galera vai me entender, o que é que acontece? Eu entro no Facebook, eu vejo altas fotos Facebook, Instagram, que até é o meu Instagram Esse aqui, Wagner Vig Desse jeitinho aqui no Youtube e no Instagram você me encontra Pode digitar, Wagner Vig Eu encontro as fotos como? Eu canso de ver fotos do pessoal assim ó Tá com sede? Tá pedindo água? Isso é o que? Me patrocina Nike Eu não entendo o que esse povo faz com esse dedinho Se você quer água é só fazer assim ó Precisa ficar assim, entendeu? Eu fico meio encucado com isso É sinistro, tem meninas que postam foto de costa e fazem assim ó Elas fazem assim ó Eu comento, nem vira Tá gravando depoimento pro Cidade Alerta, a menina tira foto assim ó Aí ela fica de costa e bota o dedinho assim ó Aí parece que ela tá gravando depoimento né Foi meu senhor, foi verdade, a gente foi comprar um pastel, eu e minha amiga Eu comi o meu e comi o dela, ela bateu na minha cara Por isso que eu tô aqui na delegacia Pera aí né meu cheiro verde Tem cara que tira foto com os dois dedinhos aqui ó Ele pega assim ó A foto dos caras é tudo assim ó Tipo tem gente que é assim ó Tem menino que eu tenho no Facebook e a foto dele é só assim ó Parece que ele tá num bar, passou o garçom e ele falou Duas cervejas Duas cervejas O que é que você quer com esses dois dedinhos aqui? É duas cervejas? A foto é assim ó Aí bota aquela carinha assim ó E bota tudo posto naquele que acredito Entendi nada E as meninas que tiram foto empinando a bunda É pra dizer que tem coluna? É pra humilhar as véias? As véias vê uma foto dessa e fala Ô meu Deus, nesse tempo eu tava lá na roça E a menina tá como? A bunda lá em cima ó Quebrando a coluna Ela tá Bate logo Marilene, bate logo Só sorria E quando vê Quando eu acabei de bater a foto Ataque Ai Fiquei de tanto empinar O que é que você tá fazendo com as suas costas? E os caras que tiram a foto com a mão no documento? Você já viu? Ele pega o celular mais ou menos aqui assim Ele tá em pé Ele pega e bota a mão assim ó Aí bota a mão aqui embaixo Tipo ó E tira aquela foto assim ó Deixa eu te dizer uma coisa É Não precisa segurar não Não cai não É As bolas são seguradas em um tronquinho Cai não bobo Pode confiar em mim Porra Só tira a foto segurando no documento Vai onde? Tira o RG Vai no fórum? Tá levando a certidão? Vamos com calma na hora das fotos Tira a sua foto mais relax Fica mais de boa Você não sabe tirar foto? Só apenas bota uma cara assim ó Vira Tirou Que é bota aí meu amigo Que você pode jogar onde for Que você ganha curtida Vamos saber tirar foto né Pelo amor de Deus Instagram aqui Youtube Vagnevig Esse é o meu nome Pode compartilhar Valendo